Apoio House On, a Home Store. E tem mais Feira do Livro. Confira nosso bate-papo sobre ilustrações de livros infantis na matéria da Patrícia Salvadori. Quando a gente pensa no universo literário infantil, as ilustrações nos vêm à cabeça, né? Então, eu estou aqui com dois ilustradores, a Thaís Linhares e o Luciano Pontes. Vamos saber mais sobre essas ilustrações infantis, porque eles ilustram livros infantis. Gente, de que ideia parte uma ilustração infantil? Vocês leem o livro antes? Como é que funciona? Vai falar com o Luciano. Bom, eu comecei a me aventurar muito pouco recentemente com a ilustração. Eu já escrevia antes, mas é como escrever. A gente está escrevendo só com lápis, com tinta, com pincel e com forma, né? Mas é uma mesma forma de escrever. Eu tenho achado uma aventura, vamos dizer assim, diferente, cheia de mistério ainda. Eu acho que ainda estou aprendendo bastante. Mas eu gosto sempre de pensar que imagens podem ser diferentes do que o texto também está dizendo. E aí criar uma outra leitura a partir do que o texto já está escrevendo para que a imagem não só descreva aquilo que o texto está dizendo. E para ti, Thaís? Olha, ao contrário dele, eu estou há 25 anos nesse mercado. E trabalho com, realmente, é uma linguagem. É uma linguagem que a gente usa uma parte arquetípica, simbólica, remete à memória afetiva da infância, minha, do leitor. Então, vai dando múltiplas leituras do trabalho da ilustração. Isso é bacana tu lembrar porque nós já fomos crianças, né? Essas memórias, elas entram de que forma nas referências para criar essas ilustrações? É, se a gente for pensar que a expressão do ser humano começa desde quando você começa a babuciar palavras, a desenhar, a rabiscar na parede, né? A amassar um papel, a descobrir as páginas do livro. Você está exigindo essa relação com o mundo, né? Então, ilustrar e escrever é essa maneira também que a gente tem de poder exercitar esse exercício de comunicação com o mundo. E, claro, falar de poesia, de ficção, de aventura, de magia, de encantamento, com muita arte, com poesia e com sensibilidade, né? E é uma linguagem universal para criança porque, mesmo que as referências hoje sejam mais amplas, enfim, as nossas memórias, elas são presentes. É até mais importante agora. Agora, você rabiscava na parede, é isso? Eu riscava, rabiscava. Porque, é uma coisa interessante, porque, assim, eu riscava na parede, mas porque eu não conseguia falar, eu era tímida demais. Eu acho que para uma criança é muito importante poder expressar também e, quando ela vê a ilustração no livro, ela dialoga com aquilo. Eu comecei a dialogar com os livros. Na ilustração, o primeiro livro que eu li foi Alice no País das Maravilhas, que, inclusive, está cheio aqui, né? Eu falei com o Chapeleiro Louco agora ali. São 150 anos? 150 anos. E eu comecei a ler as imagens e eu representava com o meu corpo, assim, as cenas, sem entender o que estava escrito ainda e já era fascinada pelo livro. Muito obrigada e sucesso para vocês. Obrigada. Patrícia Salvador e TVE na Feira do Livro. Música